MÚSICA MÚSICA Meu Senhor, meu Pai, antes de eu convidá-lo para vir e ministrar a nós, Senhor, meu Senhor, permita-me eu quero dar as boas-vindas ao porta-voz do Condado de Nacuro. Para te dar as boas-vindas à cidade de Nacuro. Para te dar as boas-vindas à cidade de Nacuro. Para te dar as boas-vindas aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! dar as boas-vindas ao mais poderoso profeta do Senhor. Bem-vindo, meu Senhor. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Aleluia. Deixe-me orar imediatamente, porque eu sei que nós temos apenas uma hora ao vivo na TV. Poderoso Pai, o poderoso Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o poderoso Criador do Universo. Tu que criaste todos os homens. E criaste todas as coisas na terra. Agora tu estás amando a terra. Tu que és o tremendo Deus de Israel. Tu nos trouxeste uma aliança com Abraão. E tu nos enxertastes junto com o seu povo escolhido. E como Deus de Israel, tu viestes agora visitar as nações gentílicas. Nesta hora, poderoso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o tremendo Deus de Israel. O tremendo Deus de Israel. Que tu visites este povo. A tua igreja. E abra os olhos espirituais deles. Para que eles possam ver isto. E possam ouvir isto. E preparar o caminho. O caminho ungido. Para a gloriosa vinda do Messias. Meu Pai. Muitas nações. Estão reunidas aqui. Estas nações são as nações unidas. Debaixo da cruz e do sangue. Do governo da cruz e do sangue. Para te buscar. E encontrar conselho. Para esta hora. Desta hora crítica. Poderoso Pai. Que tu abençoes este povo. Que tu abençoes este povo. Para as suas nações. Que enquanto eles estiverem sentados aqui. Poderoso Deus de Abraão. Deus de Isaac e de Jacó. Enquanto eles estão sentados aqui. Que tu possas capacitá-los. Aleluia. E os ajude a trazer este avivamento. Para as suas nações. Para as suas nações. Para a China. Rússia. Estados Unidos. Por um de Ruanda e Tanzânia. Por um de Ruanda e Tanzânia. África do Sul. E todas as nações aqui. E todas as nações aqui. Pai capacite este povo. Lima, Peru, Moçambique. Lima, Peru, Moçambique. Lima, Peru, Moçambique. E todas as nações aqui. Para que quando o Messias vier. Poderoso Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O tremendo Deus de Israel. Para que quando o Messias de fato. O Messias vier. Este povo. Estas nações. Também possam ser achadas prontas. Para que eles possam herdar. O eterno e glorioso Reino de Deus. Poderoso Pai. Obrigado. Obrigado. Por esta congregação. Santo Pai no céu. Obrigado. Por estar aqui hoje. Que a sua eleição sobre eles. Amados. Nós estamos sem som aqui. Não entendemos o que a sua oferta fala. Para que eles saibam que tu. Os elegestes. Amém. Amém. No poderoso nome de Jesus. Amém. 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 E o povo diz amém. Aleluia. Obrigado. Muito obrigado. 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 Eu vou ler imediatamente. Isaias 35. Versículos 8 e 9 E ele diz E haverá lá um caminho O caminho que se chamará caminho santo Então ele continua dizendo O imundo não passará por ele Pois será somente para aqueles que andarem neste caminho Em outras palavras Aqueles que andam naquele caminho E então ele diz Os tolos não andarão por ele Não haverá leão lá Nenhum leão Nenhum animal feroz passará por ele E eu sei Que o único leão que estará lá O leão da tribo Da tribo de Judá Não haverá lá O que é que a da tribo foi Aleluia A glória do Senhor. A glória do Senhor está presente aqui. Obrigado que o Senhor os abençoe. Agora, povo abençoado, nós estamos com a K24 TV. Eles têm estado conosco por estes dois últimos dias. Trazendo este clímax. Eu quero apreciar o representante do Condado de Nauro. Procuro aquele que está hospedando vocês aqui. Eu gostaria de mencionar que desde o dia que o Senhor me trouxe aqui, o honorável porta-voz deste lugar reconheceu a gravidade deste momento. E ele foi pessoalmente nos receber neste abençoado Condado. E eu não tomo isso como garantido. Como vocês sabem... A prioridade do Senhor. Está faltando nesta geração presente. É por isso que eu quero honrar o Senhor e te abençoar muito. Por representar o Governo aqui. E o deputado das minorias está aqui. Eu reconheço o papel que o Senhor representa e desenvolve. Amados, há um problema com o nosso... Fone de ouvido, nós não ouvimos muito bem o que o profeta fala. Mas eles já estão consertando. Eles estão agora, os governantes, priorizando Jesus. E representando excelentemente aqui. Que o Senhor os abençoe eternamente. Muito obrigada. E o meu filho, o doutor Peter Mayer. 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 E agora vocês sabem como que o Senhor conduz a sua perfeição na nação. Nós temos uma reunião muito abençoada aqui. E alguns dos membros deste parlamento aqui. Nós temos alguns membros. Quando o Senhor primeiro me trouxe a esta nação. Ninguém mais. Ninguém mais recebeu os dois profetas do Senhor, exceto este meu filho, Peter Mayer. E ele era diretor de um jornal cristão. O jornal cristão chamado Eagle, Eagle Christian Newspaper. E ele disse. Eu me lembro muito bem. Eu quero apresentar no meu jornal. Eu quero trazer esta mensagem. Eu quero trazer esta mensagem. E a primeira mensagem. Que foi publicada neste jornal. A respeito desta mensagem foi publicada por ele. O doutor Peter Mayer. O doutor Peter Mayer. E ele disse. Kenia, arrepende-se. Caso contrário. Ele trouxe a mensagem de arrependimento. Esta é a edição original que você vê na Alemanha e em outros lugares. Quando você vê, é deste jornal, Eagle's Newspaper. Christian Newspaper. É isto que você vê em todo mundo. Esta é a edição. E lá dentro. A conversa do Senhor. E é por isso. Agora vocês veem onde chegou este ministério. Alguém. Teve que dar um passo à frente. E dizer. Eu quero levar esta mensagem. Eu quero carregar esta mensagem. Porque. Ele disse. Que o reino de Satanás. Nunca enviou alguém para falar. Para um povo se arrepender. E para falar de justiça em santidade. Muito obrigada. Se houver algum lugar vazio. Podemos mover. O profeta do Senhor está organizando agora. Os assentos vazios. Há um ministro da Hunganda. O ministro de Estado da Hunganda. Que também está a caminho da reunião. Ele trabalha no. Ele trabalha no. No office. Do presidente. Por favor conduzam. Aqui para dentro. Aleluia. Vem o povo abençoado. Vem o povo abençoado. Muitas nações estão reunidas. E lideranças sêniores de todas estas nações. Que momento maravilhoso. Para entregar a mensagem. Que o Senhor vai entregar aqui. Quando tudo está alinhado. E o povo. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? E a mensagem é perfeita. De que este é o lugar certo. Para entregar esta mensagem. Aleluia. Este é o tempo perfeito. Mas ouça-me povo abençoado. Por que eu venho até vocês nesta hora? Por que o Senhor agora me trouxe até vocês? Nesta hora crítica na vida da igreja. Aleluia. Por que o Senhor Jeová. O Senhor Jeová. Ele falou comigo. E quando Ele falou comigo. Ele falou comigo a respeito do evento mais importante. A respeito do dia mais importante. A respeito do dia mais importante. Na vida da igreja. A respeito da gloriosa vinda do Messias. E nesta conversa nesta noite. Este será o tema. O centro desta conversa. E vocês podem ver. Que o tema desta reunião. É a entrada da igreja no céu. Em outras palavras. A igreja. Está posicionada no limiar da eternidade. Povo abençoado. E como que a igreja. Pode se preparar. Pode se preparar. Para este dia mais glorioso. Na história. E é por aí que eu quero começar nesta noite. A entrada da igreja. A entrada da igreja no glorioso reino de Deus. Aleluia. Em outras palavras. Em outras palavras. A igreja. Em outras palavras. A igreja. A igreja. Comparecendo. Entrando no céu Para ir Encontrar Deus face a face No céu, no céu Em outras palavras O momento da verdade chegou Quando a igreja Vai ter que ir e encontrar Deus face a face E a pergunta então é Nós estamos fazendo essa pergunta Então ela tem que se preparar Então ela tem que preparar-se Infelizmente o som está muito ruim Como que um povo Como que uma igreja Se prepara Nesta era Com toda esta cascada de eventos No mundo com a apostasia Como que uma geração Dentro de tudo este contexto Se prepara Para ir encontrar Deus face a face Aleluia Então Eu vou passar por algumas visões aqui O que é que o Senhor A partir do seu trono Falou Então eu vou poder Ancorar Na substância No assunto desta mensagem Olha isto agora A primeira conversa Que eu quero apresentar aqui Na posição do trono Na posição do trono de Deus Na sala do trono de Deus Então os dois querubins da glória Os querubins Eles carregavam a arca da aliança Do Senhor E eu já tenho descrito isso Vez após vez Como que eles cobriam o rosto O rosto Eles se curvavam E andavam de lado E quando eu perguntei Me disseram É porque este é o lugar Mais santo no céu Então eles colocaram A arca de Deus Na posição do trono E então É como se fosse agora Uma visão dentro da visão Então eu vejo Os dois profetas do Senhor Eu os vejo sentados Em um lado Ao lado do trono Da misericórdia Do propiciatório E Daniel está sentado Do outro lado E um raio Golpeia a arca da aliança Três vezes O raio foi tão aterrorizante Que eu podia ver fumaça Quando ele golpeou a arca Então é claro Que há tanta conversa Sobre o poder A autoridade E o juízo de Deus Sobre o pecado A autoridade O poder E o juízo de Deus Contra o pecado Deixe-me deixar Deixe-me deixar esta conversa Por aqui 15 de janeiro 2017 Esta vocês todos conhecem Já foi muito bem publicada No exterior Quando o Senhor me mostrou Pela primeira vez Pela primeira vez Como que a igreja Saiu do chão Do solo E subiu E ele havia me levantado Acima da terra E ele cruzou Na minha frente E havia aquela enorme nuvem Aqui na frente Muito alto No céu E a porta abriu E eu os vejo Em suas vestes E vejo alguns Com criança E isso me espantou Mas eventualmente Quando eles entram No reino de Deus A porta abre E então eu vi A gloriosa escada De Deus Então eu vi Os seus pés gloriosos Tocarem Os gloriosos Negraus de Deus Nós estamos vivendo Em um tempo Interromper-nos O sol Está aplaudindo O sol Alguém capturou O sol Aplaudindo Agora eu vou falar Por que tudo isso Está acontecendo Então Os gloriosos Negraus do céu A profecia A profecia Dos gloriosos Negraus Da eternidade Que foram Baixados No céu E vocês sabem Que em 11 de março Enquanto eu estava aqui O Senhor Fez descer Estes degraus E muitos de vocês Puderam registrar Com seus celulares Então nós estamos falando De uma geração Que já contemplou A eternidade Vocês estão vendo A vida eterna Os degraus A escada Da vida eterna Esta conversa E a instrução Da entrada Da igreja Na eternidade Eu vou resumir Deixe-me agora Continuar Então 10 de maio De 2019 Aqui da terra Então ele me mostra A cidade Da nova Jerusalém E vocês podem ver O resplendor Da glória Daquela cidade Passando Através Das nuvens Foi maravilhoso Foi a coisa mais linda Todos querem estar Naquela cidade O lugar mais glorioso Uma outra visão 16 de junho De 2019 A nuvem de Deus Que vocês veem Repousando Sobre mim Naquela tremenda visão Do Senhor A nuvem repousa E quando eu olho Para cima Ele abre Um corredor Um corredor Inacreditavelmente Reto Através da nuvem Em linha retíssima Até o céu E então Lá no fim Do corredor Que eu não sei A altura dele Então quando ele chegou No fim Deste corredor Com glorioso Uma letra Gloriosa Então ele escreveu Um texto glorioso Onde estava escrito Céu Céu Então Eu pude ver O céu Através do corredor Então vocês Podem entender Por que que a nuvem Estava aqui ontem Para mostrar Para esta geração Onde está o Messias 16 de maio 16 de maio De 2019 A vara De medir De Deus No sonho Ele veio E me deu A vara De medir E talvez este Não seja O nosso assunto Nesta noite Mas todos vocês Sabem Que esta vara De medir É para medir O templo caído De Jerusalém O templo Da tribulação Para entrar lá E medir O altar E medir A adoração Para trazer Correção Para fazer Reta adoração Para trazer O padrão Irredutível De Deus O padrão Irredutível Os critérios Irredutíveis De Deus Para trazer De volta A igreja Caída No templo Da tribulação Mas vocês Sabem muito bem Que agora Esta vara Já está Operando Já está Medindo A adoração Na igreja E estabelecendo A justiça Justiça Santidade Santidade Sem a qual Ninguém Entra Enquanto eu passo Por isto Antes de começar A mensagem Povo abençoado No livro do apocalipse Capítulo 11 Somente um versículo No versículo 1 Ele diz Ele diz isto Ele diz Me foi dado Um caniço Semelhante A uma vara De medir E me foi dito Despoite E mede O templo De Deus E o altar E conte Aqueles que Nele Adoram Quando a adoração De outro Vier ao lugar Esta vara De medir Vai se tornar A vara Da correção Que vai trazer Correção Ao templo Da tribulação A casa Caída Mas o mais Importante Para esta Casa Sim Haverá Muitas Maravilhas Alguém Capturou A glória Respondecendo Aqui Trouxeram Um celular Até o profeta Isto é muito Poderoso Isto é muito Muito Poderoso A nuvem Ah São duas Repousou Sobre os dois Aqui Certo E um deles Está andando Aqui Certo Então agora A vara Da correção E então 15 de julho De 2019 Novamente Ele me entregou O rolo Glorioso E ele E ele me deu E aquele rolo Tinha fogo E então 15 de julho No mesmo dia Por vós Então ele disse Isaías 34 E vocês sabem Que naquele dia Eu vim A rádio Globalmente Ele Isaías 34 E eu disse Que a ira De Deus Está vindo Sobre as nações As nações Que não se arrependeram E então 23 de julho Recentemente 2019 Por volta De um metro E meio Então ele escreveu Ele escreveu Êxodos Dois pontos Versículo 7 Eu vou ler agora Enquanto nós começamos Esta mensagem Êxodo capítulo 6 Versículo 6 e 7 O ministro do gabinete Do presidente de Gana Eu te recebo Em nome de Jesus Eu já posso dizer Que o senhor Veio com a bandeira Para me convidar Êxodo capítulo 6 Versículo 7 Isso é o que ele diz aqui Ele diz Portanto diga Aos israelitas Eu sou o senhor E eu vos tirarei Do jugo Debaixo do jugo Dos egípcios É versículo 6 E ele continua dizendo Eu vos livrarei Da servidão Deles E eu vos resgatarei Com braço estendido E com grandes manifestações De julgamento Eu vos tomarei Eu vos tomarei Por meu próprio povo Eu serei O vosso Deus Então sabereis Que eu sou o senhor Vosso Deus Que vos tirou De debaixo Do jugo Do Egito Vocês quase Podem dizer Que quando o senhor Escreveu isto Para mim Ao metro e meio Do chão Ele escreveu Êxodo 6 De 6 a 7 Isso agora é uma conversa Viva Entre Deus Pai E a igreja Então vocês veem Que lá dentro Fora a missão E a intenção Assim como ele fez Com os israelitas Então Além da missão E da intenção O senhor Agora se introduz A si mesmo E ele está dizendo Eu sou o senhor Quando ele diz Eu vou tirar vocês Eu vou libertá-los Eu vou redimí-los Ele está se introduzindo Como Jeová E Yauer Porque o seu nome É Redentor O Redentor Mas Você pode ler O 6 do 3 ao 5 E você vai ver No versículo 3 De Êxodo 6 Ele diz Aparecia Abraão Isaac Jacó Como Deus Todo-Poderoso Mas Mas pelo meu nome O senhor Não lhes fui Aleluia Eu não me vis conhecer Pelo meu nome Redentivo Redentor Aleluia Aleluia Houve falha aqui Houve falha aqui No nosso microfone Porque ele está se comunicando Povo abençoado É daqui que eu quero começar Eu quero resumir Duas destas conversas Então eu vou deslanchar Para a mensagem de hoje Aleluia Então a primeira A revelação da igreja Quando a igreja apareceu Diante do trono de Deus Foque em mim Para que eu possa Descrever Para vocês Então eu vou continuar É por isso que eu estou Gastando meu tempo Para trazer claramente Para vocês Aleluia Então agora Eu estava viajando Para a Venezuela Cadê o meu filho Da Venezuela Muito obrigado Por vir Ele está traduzindo Então eu estava viajando Para a nação Um avivamento nacional Na Venezuela Então quando eu cheguei Em Joanesburgo E eu tive que esperar Pelo voo Por 24 horas Para atravessar O oceano Fazendo conexão Em São Paulo Enquanto eu estava lá Enquanto eu estava lá O pessoal das câmeras Michael Michael Niswan Nós estávamos no chão do aeroporto Em Joanesburgo Então eu fiquei cansado Então eu fiquei cansado E eu usei a minha mala Como um travesseiro No chão do aeroporto E eu adormeci no cimento No chão No aeroporto internacional Da África do Sul Em Joanesburgo Em Joanesburgo Na África do Sul Essa menina É a Marion Ela era totalmente Aleijada Venha, venha Venha, venha Nós estamos ao vivo Na TV Venha Marion Venha Ela era totalmente Aleijada Totalmente Aleijada No chão E a perninha dela Era morta Ela tinha que arrastar A perna no chão E o Senhor Enviou seus dois profetas Para decretar cura Ao mesmo segurança Eu acho Eu vou repetir Eu vou repetir